Minha vez, minha vez, eu ainda estou com foca no jogo, foca no jogo, essa minha mão eu vou dar mulligan, essa minha mão eu vou, eu vou, eu vou, já já abro a mão pra vocês, vou equipar, chinchila começa, eu tenho que mandar uma carta pro fundo, e agora eu vou dar o spoiler né, a carta que eu vou mandar pro fundo vai ser você. E vamos lá, assim que o chinchila virar, eu mostro, é o vive sem delay tio, é o vive sem delay mano, é o vive sem delay, galera é tron, não, tron é, qual tron, hum hum, hum hum, qual tron, será é o drásitron, será tron normal, Olha, o chinchila está com white, olha, chinchila está com white prison, será meus queridos, será que chinchila está com white prison, tio está com tronzão tradicional, tronzão tradicionalíssimo, e vamos lá, se nada de errado acontecer tem tron na 3, qual é o doutor que tio é de tron, peraí, não é assim que funciona mano, tem todas as dúvidas do mundo, Bem, vamos lá, eu vou tentar fazer aqui, chinchila pode ter anulas, mas, né, eu tenho que fazer o rolê, ele pode ter anulas, mas, foda-se, Chinchila pode ter anulas, mas não estou nem aí, é, hum, vamos lá, eu vou de torre, eu vou de torre, estou deixando esse trance aqui meio do lado, mas não tem problema, porque, eu sei que nessas listas do chinchila, tem aquele lance lá, opa, esse nictus aqui é meio novo, no rolê, ok, ok, nossa, chinchila, perdão, chinchila, vamos ver se chinchila tem anula, se ele não tiver anula, mana branca, tchau, é um UW encantamentos, chinchila vai tomar stone rain, até ele não querer mais agora, ele está sem acesso a mana branca, pelo menos por hora, né, se vocês viram o White Prison, chinchila nem continuou o jogo, nem continuou o jogo, a gente já vai lá, eu vou mostrar o sideboarding para vocês, como é encantamento, eu vou entrar com o Nature's Claim, e vou entrar com o Top of Nuts here, e nós vamos tirar os Trag Tusks, e as relíquias de progênitos, a gente não precisa delas, e dá para tirar mais uma cartinha, ai, você não vai de meia um mais? Não, eu estou, eu estou um cara muito, eu estou muito, muito segurando, se Trump work next, não fale assim, não fale assim, não fale assim, Trump é o cara que mantém o rolê funcionando, gente, eu acho que eu vou de meia um mesmo, meia um novo sessenta, vamos lá, e beleza, voltamos aqui, voltamos, 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 essa mão está em nível, em nível, essa mão não está ruim, assim, eu vou ocupar mais assim, cara, eu vou me arrepender disso, vai Floresta, chinchila foi com as sete cartas, se ele baixar o Suppression Field, ele me arrebenta no meio, isso é uma hipótese, tá, ok, nós estamos legal, estamos legal, Tron é interativo, galera, vocês estão reclamando, mas Tron é interativo, vai vir Spreading Seas? Não, Sea Beyond, ok, Sea Beyond, chinchila comprou duas e mandou uma para o profundo, nós vamos estourar aqui, nós vamos baixar a torre aqui, e nós vamos tentar o acesso ao Thrill de Urza, o chinchila, eu sei que ele usa, eu sei porque esse deck a gente monta meio junto, tá, eu sei que o chinchila usa Spreading Seas, então ele pode complicar a vida da gente nessa linha aí, usou um templinho, e templo maroto, e lá, Spreading Seas na torre, ok, a gente já estava esperando meio isso, a parte boa é que o deck ele é bem tranquilo, tá, ele é um deck que é um pouco mais lento mesmo, né, então a gente pode aí, dá tempo da gente tentar fazer algumas coisas, né, A gente não consegue essa quatro manas, Stone e Silence, nenhum artefato vai funcionar, Sea Beyond, isso vai ser engraçado com o carninho, né, Ok, nós vamos baixar o carninho, porque a gente não tem mais de boas, Vamos buscar alguma coisa legal aqui, sim, quero, bem, nenhum artefato meu vai funcionar, ok, Então a gente tem que pegar um artefato que tenha habilidade estática, tá ok, Vamos lá, treliça, e vamos ver a merda acontecer, dá empate? Não, não dá empate, mas é merda, Ok, mais o Spreading Seas na mina, Chinchila está caminhando melhor do que a gente no jogo aí, bem melhor, Transformou um carninho num terreno, isso é bom, 1, 2, 3, 4, 5, eu vou ter acesso a sexta mana no próximo turno, Olha só, olha só, vamos dar, é incolor a mana que ela gera? Achei que pôs de qualquer cor, não, É uma mana incolor, tá, tudo bem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele tem quatro cartas na mão, Ele provavelmente vai ter resposta para o urmicoyle, ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Detention sphere, ok, A galera falou para o urmicoyle, olha só, a galera suja, a galera suja, Rola assim, tio, joga a trelicia, você ia ganhar por milim, ia, mas, Aí ia ficar muito feio o olê, né? Ele nomeou Carn Liberated, Ok, Chinchila, ok, 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 Se eu travar com a treliça, agora vai ser a coisa mais ridícula do mundo, tá? Mais ridícula do que isso, não vai. É, Chinchila. Nós estamos naquele momento. Nós estamos naquele momento que a gente conta as cartas do deck e vê. Então, ninguém vai conjurar mais nada, tá? Ninguém vai conjurar mais nada e todo mundo vai ficar passando. Chinchila tem menos cartas do que eu e eu acho que eu ganhei. E, tipo, foi a vitória mais horrível desse campeonato. Né? Vamos ficar aqui, né? Chinchila desistiu porque ele viu que ele ia perder. Mas, assim, não sinto nenhuma honra nisso, tá, galera? Não sinto nenhuma honra nisso. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi feio, né? Esse foi feio. Um grande abraço e até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.